Neste Conselho de Ministros aprovámos para discussão pública aquilo que é o Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo. O Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo diz respeito às regiões hidrográficas do Sado e Mira e do Guadiana. E o objetivo em concreto é consagrar um conjunto de medidas, há um diagnóstico e a consagração de um conjunto de medidas que permitam, num período de médio e longo prazo, reforçar aquilo que é a resiliência do território, mas também conseguir identificar formas de podermos responder ao desafio das alterações climáticas e da adaptação. Aqui no Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo, que foi um trabalho realizado em conjunto pelo Ministério do Ambiente e pelo Ministério da Agricultura, foram consagradas cerca de 70 medidas, entre curto e médio prazo, cerca de 16% referem-se à gestão de recursos hídricos, outras tantas, outros 16% para o setor urbano, cerca de 56% medidas para o setor agrícola, 11% para o setor da indústria e turismo. Dar nota que cerca de 30% destas medidas dizem respeito ao tema da eficiência energética, 45% relacionadas com a adaptação e 17% medidas ambientais. Estamos a falar de um investimento global, de todas as medidas, de quase mil milhões de euros, 993 milhões de euros, sendo que cerca de 80% correspondem ao setor agrícola, 18% ao setor urbano e 3% aos restantes. De acordo com o nosso estudo, vai ser possível reduzir os consumos de água no setor urbano e turístico em cerca de 10%, corresponde a cerca de 17 hectómetros cúbicos e nos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos, na casa dos 12%, cerca de 29 hectómetros cúbicos, sobretanto há uma poupança global de cerca de 46 hectómetros cúbicos. Foram também consideradas, neste plano, a possibilidade de desenvolvimento de duas dessalinizadoras. Uma dessalinizadora na zona do Mira para os regantes do Mira, que, através de investimento privado, desafetam o seu consumo da barragem de Santa Clara, libertando assim um volume de consumo significativo que reforça a resiliência do território. E outro, realizado pelas águas de Portugal, na zona de Sines, para responder às futuras necessidades que nós vamos ter, nomeadamente industriais, na produção de hidrogênio naquele território. Legenda Adriana Zanotto